Você sabe o que fazer quando vai até o chão Você sabe o que fazer quando vai até o chão Me faz chicar nessa barata te vender até o chão Me manda uma foto tua enquanto dança Você vai ficar comigo e me dá esperança Caramba, que gostoso Me leva pra essa barata quando tá de voz Vai em frente, me dá uma chance Com uma pose de mim você vai ficar entrando Você sabe o que fazer quando vai até o chão Wiggle, 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 wiggle Tudo são pequenos Wiggle, wiggle, wiggle Tá pegando uma cara que trabalha assim Na cadeira elétrica Wiggle, wiggle, wiggle Une, 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 une Sem as mãos Me faz chicar nessa barata te vender até o chão Me manda uma foto tua enquanto dança Você vai ficar comigo e me dá esperança Caramba, que gostoso Me leva pra esse barata quando tá de voz Vai em frente, me dá uma chance Com uma pose de mim você vai ficar entrando Você sabe o que fazer quando vai até o chão Wiggle, wiggle, wiggle Wiggle, wiggle Wiggle, wiggle Vem frente, me dá uma chance Vem frente, me dá uma chance Eu vou ficar comigo e me dá esperança Wiggle, wiggle, wiggle Wiggle, wiggle, wiggle Wiggle, wiggle Une, une, une Sem as mãos Me faz chicar nessa barata te vender até o chão Me manda uma foto tua enquanto dança Se vai ficar comigo e me dá esperança Caramba, que gostoso Me leva pra esse paleta quando tá de costas Vai em frente, me dá uma chance Com uma voce de mim você vai ficar entrando Você sabe o que fazer quando vai até o chão Vigo, 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 vigo Sem empacadão Vigo, 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 vigo Vigo, 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 vigo Me chora, vigo, vigo Um dia você vai ligar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber Vai entender Que eu não vejo o que eu Ninguém te amou Um dia eu vou te esquecer Um dia eu vou me perceber Um amor que você dispersou Não tem valor Um dia você vai se arrepender Sai da minha vida agora de uma vez Vai, desaparece Nunca mais quero te ver E te entender Que dessa vez é pra valer Vai, segue seu caminho Vai, me deixa que sozinha Então não esquece Que um dia eu te amei Quando ninguém te amou Que você não tem valor Um dia você vai lembrar Que tanto vai me procurar Aqui perdido pra voltar Um dia você vai ligar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber Vai entender Que é mal mais do que eu Ninguém te amou Um dia eu vou te esquecer Um dia eu vou te esquecer Um dia eu vou te esquecer Um dia alguém vai perceber O amor que você dispersou Não tem valor Um dia você vai se arrepender Sai da minha vida agora de uma vez Vai desaparecer Nunca mais quero te ver Pra cima, agita E um, é dois, é um, dois, três E vai, segue o seu caminho Vai, me deixa aqui sozinha Vai, não esquece que um dia eu te amei Como um homem que te amou Sei que você não derrubou Um dia você vai lembrar Jorando pra me procurar aqui Pedindo pra voltar Logo aqui do Júnior, Fábio, Catrinha e Tala E tudo em massas, um beijo Um dia você vai se arrepender Sai da minha vida agora de uma vez Vai desaparecer Nunca mais quero te ver E te entender Pra cima, pra cima, pra cima Vai, segue o seu caminho Vai, me deixa aqui sozinha Vai, não esquece que um dia eu te amei Como um homem que te amou Só que você não derrubou Um dia você vai lembrar Jorando pra me procurar aqui Pedindo pra voltar Para o meu querido Júnior, Fábio, Catrinha e Tala Para o meu querido Júnior, Fábio, Catrinha e Tala E pronto Amor e Soca Amor e Soca Soca, 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 soca Amor e Soca Pica, 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 pica Pica, 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 pica Tu quer dormir de noite? Não consegue dormir Zumbido no ouvido, a muriçoca Vem aí, a muriçoca Soca, 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 soca A muriçoca Pica, 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 pica A sobra, carequinha A muriçoca, soca, 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 soca A muriçoca Pica, 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 pica Tô querendo dormir, mas eu não consigo A muriçoca veio e picou meu vigo A muriçoca, soca, 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 soca A muriçoca Pica, 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 pica Eu consegui dormir, ela não se aquieta Amor e soca, veio e picou a minha perna Amor e soca, 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 soca Amor e soca, fica, 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 fica Amor e soca, 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 soca Amor e soca, fica, 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 fica Vai virar, chama as loucas E pronto Amor e soca, 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 soca Amor e soca, soca, soca Amor e soca De corvo sempre cheio, o coração vazio Tô me tornando amigas, só me tá no frio Pra apagar as marcas do passado Sabe aquele gelo que você me fez Eu não vou ficar entre você Semipancadão Sabe aquele gelo que você me fez Semipancadão Eita nóis Caipirão Agora eu vou chamar pra cantar essa daqui comigo Tchau 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 Tchau